E como que você começou na internet? Eu comecei na internet? Gente, foi assim, não tem mudinho? Meu apelido é KitKat, né? E aí, início, ele tinha traído a Mirella com uma tal de cuti-cuti, uma coisa assim. Daqui a pouco eu acordei, meu Instagram tava com 10 mil seguidores e todo mundo me xingando. Era tanto hate, e eu namorava nessa época. Tanto hate, não, ela não chega nem aos pés da Mirella, que não sei o quê. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu falei nos stories, eu não sabia nem fazer isso. E aí, início, algumas pessoas, não, não é ela, que não sei o quê. Aí foi através disso, de me confundir com uma pessoa. E aí, início, eu comecei a receber várias parcerias, comecei a focar. Daqui a pouco eu tava com 10 mil, 12 mil. E aí, beleza, aí, início, eu parei. Com 12 mil, eu parei. Parei por conta de umas coisas. E aí, início, eu continuei, fui continuando. Quando eu fui pra Spence Punk, eu perdi minha conta, eu renovei minha conta. E aí, eu comecei no barraco, de novo, com a conta, entendeu? E foi isso. Mas, peraí, você dormiu, acordou com 10 mil. Antes dos 10 mil, você tinha quanto? 2 mil seguidores. Você tinha 2 mil? Sim. Caralho. Mas, tipo, foi muito hater. Muito hater mesmo. Não, a maioria foi pra isso. Isso. E a curiosidade, né? Sim. Nossa. Mas você chegou a descobrir quem que era a pessoa que eles estavam procurando? Sim, sim, sim. Eu falei, nada a ver comigo. Porque na época, antes da minha transição, tipo, meu cabelo era lisão. E, tipo, não tinha nada a ver comigo. Eu tinha, o quê? Uns 17 anos. Uns 17 anos eu tinha. E a mulher já era cavalona. O que? Meu Deus do céu. Não, não me confundiram com a versão errada. Mas, com o tempo, os seguidores pararam de me xingar e entenderam que não era eu. Você chegou a conversar com essa pessoa ou nunca teve contato? Não, nunca, nunca, nunca. Deus me livre, não. Deus me livre, não. Imagina, tipo, o político podia ter morrido numa dessas, já pensou? Com aquele fã doido aí na rua. Você é louco.